Durante muito tempo, esse era o destino perfeito para quem estava atrás de duas coisas, compras e praia. Mas a verdade é que essa capital informal da América Latina, aqui nos Estados Unidos, tem muito mais a oferecer que só isso. Eu estou falando de noite, gastronomia, arquitetura e arte da melhor qualidade. Welcome, ou melhor, bienvenido a Miami. A região metropolitana de Miami é a sétima maior dos Estados Unidos. São mais de 6 milhões de pessoas. Esse lugar é também o centro cultural e econômico do estado da Flórida. Mas para muita gente, essa cidade, de certa forma, é também parte da América Latina e do Caribe. Cerca de 70% de sua população é de origem hispânica e metade de todo mundo que mora aqui nasceu no exterior. Esse caráter latino dá a Miami um jeito diferente de todas as outras grandes cidades americanas. E a metrópole está apostando em sua personalidade própria. Miami usa sua diversidade e também sua criatividade para ser um destino diferente, único e cada vez mais atraente. O maior cartão postal de Miami, com certeza, é esse lugar onde eu estou agora, conhecido como South Beach. Eu estou falando da maior concentração de construções no estilo art deco. A maioria delas foi construída nos anos 30. Nos anos 70, elas quase foram destruídas e substituídas por prédios altos e modernos. Mas graças a uma série de ativistas, essas joias arquitetônicas foram preservadas. A alta temporada aqui em Miami é exatamente no mesmo período em que o resto do país está congelando. Quando é inverno no hemisfério norte, está frio em todos os Estados Unidos, no Canadá, e muita gente vem para cá, para a Flórida, para pegar uma praia. E é interessante porque no verão, às vezes, a praia está um pouco mais vazia, porque é quente demais para você aproveitar a praia. Talvez por isso, todos esses grandes eventos aqui em Miami sejam planejados exatamente para acontecer no fim do ano. Miami Beach é um lugar muito especial, até geograficamente. Se você olhar para Miami Beach no mapa, ela é uma ilha bem estreita, com quilômetros de orla, com esse mar incrível do Caribe. E olhando para South Beach, a gente acompanha exatamente essa história que fez desse lugar um lugar tão único. A natureza é especial, mas o conceito por trás dessas construções, do que fez South Beach, também é muito peculiar, é muito específico, é muito tradicional ainda. Se antes Miami era associada quase que só às praias de South Beach, hoje em dia isso mudou bastante. Uma das feiras de arte mais importantes do mundo, a Art Basel, colocou Miami no circuito global. Além disso, novas instituições culturais ajudaram a mudar a imagem de paraíso da Muamba, que tinha ganhado tanta força nos anos 80. Miami entrou de vez no mapa da arte contemporânea, não só por conta de eventos como o Art Basel, mas também graças a uma série de instituições dedicadas a esse estilo de arte que vem aparecendo nos últimos anos. Dentre essas instituições, talvez a mais relevante seja o Paris Museum, que chama a atenção não só pelo seu acervo, mas também pelo seu design. Esse museu foi todo projetado por arquitetos suíços que já tem uma longa história com a cidade de Miami. E o que é interessante é que toda essa região era só o centro econômico de Miami, até, é claro, a chegada desse museu. O museu foi fundado nos anos 80. Antigamente o nome do museu era Miami Art Museum. Depois mudou de endereço em 2013. E o que é muito bacana é que esse museu tem mais de duas mil peças, a grande maioria delas feitas depois da Segunda Guerra Mundial. Tem um acervo gigante de arte latina e o maior acervo de arte cubana no mundo. Essa aqui é uma exposição temporária no Paris Museum, que mostra a instalação, a obra de um artista ainda vivo, superambicioso, chamado Cristo. Hoje em dia ele tem instalações em Abu Dhabi, em Dubai, em Londres. E essa instalação foi feita em 1983, aqui em Miami. Durante duas semanas ele envolveu algumas ilhas aqui na cidade. E a gente, olhando nas fotos, a gente vê a transformação de Miami. Mas o que é bacana também é ver essa semente desse interesse artístico de uma cidade, que naquela época não valorizava a arte tanto quanto valoriza hoje em dia. Os Estados Unidos são um país de imigrante. 13% do país nasceu no exterior. Isso corresponde a mais ou menos 44 milhões de pessoas. Desses imigrantes, a maioria tem origem latina. Sete entre dez pessoas que moram em Miami falam espanhol quando chegam em casa. Outra comunidade que também tem uma presença muito forte aqui em Miami é a haitiana. São mais de 300 mil haitianos. E a grande maioria vive aqui, onde eu estou, em Little Haiti. Bairros de imigrantes, como o Little Haiti, são muito vulneráveis à gentrificação. Ou seja, gente nova se muda para cá, aumentando assim o custo de vida e tornando impossível a permanência da antiga comunidade. A Fabiola é uma ativista dedicada exatamente a esse tipo de problema. I knew your story ever since the key. Developed a crush when I heard what you did. 1804, you made my people for you. The reason I feel I could be anything. What was it like being born in Miami? Um, well, I mean, you saw a lot of culture. Well, obviously, when I came in, it was kind of like a tumultuous time because that was like at the start of when Haitians were migrating, you know, to leave the dictatorship in Haiti. And so Haitians had to fend for themselves. So you're coming into a new country, no identity. Your parents didn't speak the language or had to learn the language. And you're a first generation. So I was born here. So I'm like the first person that kind of like stepped my foot on American soil and, you know, claimed it as home. But then there's a sense of pride, too, because you come into a community and people like to flock around what they know. And Cubans do it. Venezuelans do it. So you form these little enclaves and cultures. And that's how little Haiti pretty much flourished because they knew that this was safe haven. Wow, these images are incredible. What would you say is the cultural relevance of this place, this building, this construction to this neighborhood? This is the heartbeat of Little Haiti. And this was restored some years ago so that events like this can happen. This would be the epicenter of wherever you can find cultural events, art events, music events. So without this, then you would lose what the essence of Haitian culture is. Is life here in Miami fun? Yeah, I have a good time here. We're accepting of culture, right? Because you have people from everywhere. And there's a lot of cultural identities that are very similar. Whether you're Cuban or Haitian or Jamaican, there's a lot of similarities between the culture. And now you have a Brazilian friend. I have a Brazilian friend, yeah. And I want to go to Bahia. This is my favorite Haitian dish, actually. So this is a mixture of, like, vegetables. So you have cabbage, eggplant, carrots. And then they put chunks of meat in there. Is it good? Yeah, it is. A relationship between Cuba and Florida is still very strong. metade da população de Miami tem ascendência cubana. E o coração dessa comunidade fica aqui onde eu tô agora, na Caiocho, em Little Havana. Aqui você vai encontrar dominó, croqueta, cafecito, e a lista continua. Uma pessoa que conhece bem essa região é a Gracie. E ela veio bater um papo comigo. e a leguça, e a leguça, e a leguça, e a leguça. E a leguça, e a leguça. 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 So Grace, what is this place? This is called Balanchain. It's an institution in the neighborhood. Billy Holiday used to play here. Wow. Okay? Um, it's one of the oldest landmarks here in the neighborhood. That's amazing. Now, it's interesting if you said that it's been here since the 30s and 40s, so it really shows that Little Havana is more than just part of the Cuban community. It's part of Miami. This neighborhood was called Shenandoah, which was a Jewish neighborhood. You know, Cubans took over small businesses, and they, you know, they made Little Havana really their place. The best mojitos of my life. Wow. That's so delicious. Amazing. What I love about this place is that they follow the recipes they had back in Cuba. And this place looks just like his restaurant in Cuba. Yeah. Gracias. This is what I always suggest. Cubans love a crunch. Okay. So you open this baby up. You put these little fries. That's the crunch that you want. That noise right there. You're talking to me. Yeah. I'm in love. Oh my God. You have the roast pork, ham, squeezed cheese, pickles. The pickles make it, make the whole thing. What do we have here? This, it's a green plantain, and then they put chicken with sofrito sauce. With the love of the American culture and influence, every Cuban restaurant you go to, you're going to find a hot sauce, which by the way is an American invention. So Cubans love to put hot sauce in their tostones. That's amazing. Perfect weather. Perfect music. Perfect company. Perfect food. I'm going to dance. It's that good. Exactly. One. Ten in ovation. The best. Awesome. You have the mix of salt with the pimenta, with the banana sweet. Amazing. I'm ready for a coffee. Should we? Wow. This is unforgettable. Unbelievable. Another dance. Another dance. I'm going to stay right here. I'm happy. Café Cubano. Vocês não estão entendendo. Em quase todo canto aqui de Miami, a gente vê claramente essa preocupação de se olhar para o futuro, mas há certas coisas que a gente torce para que continuem sempre iguais. Eu não queria ir embora antes de voltar em um desses lugares aqui nessa cidade E um dos mais animados também Esse lugar aqui é conhecido como Oikomo Ayer Esse aqui é há duas décadas E ficou muito famoso exatamente por receber alguns dos maiores artistas da América Latina Não só de Cuba, mas de Porto Rico, da Venezuela e assim por diante Hoje é a noite bomba O Chicago sou eu Os maiores artistas da música cubana, o pessoal de Buena Vista Social Club Toda vez que eles vêm aos Estados Unidos, eles vêm à Flórida, vêm à Miami e tocam aqui Você vê que as mesas são pequenininhas, os drinks são super informais e baratos E essa é a graça do lugar Ninguém aqui tá querendo impressionar ninguém Você vem aqui pra curtir, pra dançar, pra ouvir música boa E no meu caso, pra beber um pouquinho também Música Música Nos anos 70, Miami foi considerada a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. E, de alguma maneira, conseguiu sair disso. Eu diria que talvez esse seja um dos momentos mais preciosos dessa cidade, ao meu ver. O mundo também, aos poucos, está se apaixonando por Miami. Apesar desse momento precioso, Flórida está prestes a encarar uma série de desafios. Problemas de polarização política, segurança, tem problemas sérios e muito específicos que não são fáceis de resolver. Mas eu acredito que Miami já passou por outros obstáculos e conseguiu descobrir maneiras inusitadas e eficientes de melhorar, de crescer, de prosperar. Música Música